Então, pessoal, para fazer a concordância entre um arco de circunferência e uma reta, a gente tem o método também utilizando somente os esquadros. Eu posso definir, então, o ponto de tangência que eu quero entre a circunferência e a reta, e depois, utilizando um par de esquadros, a gente vai fazer essa reta tangente, determinando a perpendicular do raio que passa pelo ponto de tangência e traçando a reta perpendicular a ela. Então, aqui eu marquei o T1 e o T2, fazer duas retas tangentes, uma para cada lado, e o primeiro passo é traçar, então, a reta que passa pelo ponto de tangência e que é o raio da circunferência. E a reta tangente será aquela que for perpendicular a este raio. Então, eu estou aqui com o meu esquadro a 60 graus, eu vou segurar o esquadro de baixo, que está fora da câmera ali, e vou virar o meu esquadro de 60 graus para pegar a pontinha de 30, né? 30 mais 60 é 90. Então, esta reta, este lado do esquadro, vai estar perpendicular a esta primeira reta, que é o raio, né? Então, eu só girei o meu esquadro, eu utilizei primeiro o lado, o ângulo de 60, e agora o ângulo de 30, que vai formar estes 90 aqui. Vamos repetir o processo no segundo ponto de tangência aqui, ó. Olha o meu segundo esquadro apoiado ali, né? Então, os dois esquadros, eu estou usando o esquadro de 45 para apoiar o meu de 60, tá? Então, quando eu traço o raio aqui, ó, eu já estou usando o ângulo de 30, né? Aquela pontinha que está apoiado lá. E eu seguro o meu outro esquadro e giro este aqui para utilizar o de 60, fechando assim os 90 graus da reta tangente. Então, aqui fez 90 graus, tá? Então, com o par de esquadros, eu consigo fazer a reta tangente de uma maneira mais rápida do que ficar traçando a mediatriz, para achar o ponto médio e depois traçar a reta tangente. Ok? É isso aí. Só reforçar os lados aqui da parte que interessa para a gente, né? Lembrando que o círculo maior deveria ser uma linhazinha de construção.